Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado de hoje é Gonçalo Amorim, ele é o diretor artístico do FITEI, Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. O FITEI acontece este ano no Porto, de 1 a 16 de maio. Olá Gonçalo, muito obrigado por estarem os minutos a falar comigo. A edição deste ano vai ter um formato misto, presencial e online. Como é que foi programar nesta nova realidade que é a nova realidade que atravessamos hoje em dia? Esta é esta dupla programação. Nós o ano passado fomos todos apanhados de surpresa com estes eventos e ainda por cima o FITEI ficou mesmo o FITEI do ano passado, de maio do ano passado, abril-maio do ano passado. Foi apanhado mesmo no turbilhão daquele nosso primeiro confinamento, por isso essa edição foi suspensa e imediatamente o que nós fizemos foi tentar garantir que os artistas não perdiam aqueles contratos, não é? Conseguíamos reagendar para este ano esses artistas, conseguíamos pagar-lhes e portanto houve logo esse esforço muito grande de que a edição de 2021 fosse uma edição bastante parecida com o que ia ser a de 2020, mas com a inclusão de algumas obras, principalmente de companhias portuguesas que já tinham previsto a sua estreia no FITEI de 2021 e também não quisemos perder essas companhias pelas relações que também temos com elas, com a direção João das Artes, então nós tínhamos uma grande expectativa de um FITEI até reforçado em 2021, só que tudo aquilo, escusamos de falar muito sobre as coisas que nos vão acontecendo, toda a gente é público, não é? Mas em 10 de janeiro realmente houve um aumento de casos brutal e na altura estávamos a fervilhar em termos de organização do FITEI nessa altura e tivemos que tomar decisões muito rápidas e uma coisa que eu disse a toda a equipa é que o FITEI tinha que acontecer, não é? O FITEI de 2021 não ia ser cancelado. Aproveitámos para acelerar algo que já estava em marcha, que era a plataforma FITEI digital, que nós já estávamos a pensar, inaugurá-la no meu primeiro FITEI deste ano, que foi uma das pérolazinhas do ano passado, foi termos feito o meu primeiro FITEI, porque isso de alguma maneira, ali pelos pingos da chuva conseguimos ter atividade, não é? Nós tivemos teatros abertos o ano passado e conseguimos fazer o meu primeiro FITEI em outubro e este ano íamos, e o ano passado já tivemos também, como as escolas estavam, não podiam ir ao teatro, tivemos já uma componente digital que permitiu algumas escolas acompanharem o meu primeiro FITEI, mas estávamos a desenvolver esta plataforma, uma plataforma bem robusta, onde estamos a investir bastante, que permitisse então uma maior democratização, uma chegada a um maior número de escolas no território nacional da nossa programação do meu primeiro FITEI. Aquilo que fizemos foi acelerar a execução dessa plataforma, a plataforma ainda está pensada muito para funcionar em função do FITEI deste ano, ou seja, ainda não é a plataforma que nós queremos, que nós queremos uma plataforma pioneira e é o que vai acontecer brevemente, porque entretanto acelerámos, brevemente teremos uma plataforma pioneira das artes de palco em Portugal, a funcionar em streaming o ano todo, servindo os festivais quando tem que servir, mas com oferta o ano todo, de artes de palco, principalmente teatro, que é a nossa grande vocação, e teatro ibero-americano e lusófono, e por isso estamos, aquilo que eu disse à equipe é o FITEI vai acontecer, nem que seja digital, por isso vamos rapidamente começar a pedir às companhias os seus melhores registros, vamos registrar outros de novo, vamos também provavelmente ter estreias que já foram pensadas para o online, mas entretanto a situação felizmente melhorou e apesar de tudo temos 14 espetáculos presenciais, a maior parte deles portugueses, sendo que 7 são estreias e por isso é com grande felicidade também que temos este formato híbrido, é muito difícil fazer viajar companhias internacionais, principalmente transatlântico, portanto do Brasil, do México, da Argentina, como estavam previstas. Felizmente uma parte da companhia peruana que íamos apresentar vive em Madrid, por isso conseguimos apresentar o espetáculo peruano via Madrid, conseguimos também apresentar um espetáculo galego, o Santa Inês, mas temos excelente programação online, não só estrangeira, como por exemplo o Arthur, o Sérgio Boris, ou o Manifesto Transpofágicos, a Renata Carvalho, ou o Estado Gestalt da Manuela Infanta, ou o Star Batmater, da Janaína Leite, ou o Amarilho da Companhia Línea de Sombra, portanto entre o Brasil, México, Argentina e o Chile conseguimos aqui um excelente programa online de espetáculos internacionais, e alguns espetáculos nacionais estão também filmados com bastante cuidado, porque como não vamos ter uma semana de programadores, porque também era muito complicado juntar no Porto a quantidade de programadores que juntámos há dois anos atrás, quisemos que alguns dos espetáculos portugueses estivessem também na plataforma com grande qualidade do ponto de vista das filmagens, e é isso também que vai acontecer com alguns dos espetáculos portugueses. Vamos ter também um encontro entre artistas e programadores, mais reservado, não é? Não é um encontro público, é um encontro mais reservado entre programadores e artistas, e pronto, isto é uma expectativa muito grande, que isto vai correr bem, por força das contingências e de mudanças de calendário, vamos arrancar pela primeira vez em Vena do Castelo, matutinamente, de manhã, às 11 da manhã em Vena do Castelo, dia 1 de maio, vamos apresentar o Que é loucura, Inamorar-me a Gio de Ti, da Gabriela Biner, e no dia seguinte também, de forma matutina, às 11 da manhã, apresentamos o Santa Inês da Feroz, a companhia galega, dois espetáculos internacionais a abrir o Fitei logo, logo em Vena do Castelo, mas de forma matutina, e com moderação de conversa pós-espetáculo pela Francesca Reiner, a Francesca Reiner, além de uma teórica teatral da Universidade do Minho, é também especialista em questões de género, e acho que é muito apropriado em relação aos dois espetáculos que vamos apresentar, a presença da Francesca Reiner, também para ajudar a conhecer melhor aquelas artistas e as suas preocupações, e porque é que enveredam pelos experimentos que estão a apresentar. Tu, quando olhas para a programação como um todo, consegues encontrar algumas palavras-chave que é que dizem? Sim, a pandemia amplificou estas palavras de uma forma, mas nós tínhamos um tema para o bienio, que era o da sustentabilidade, a sustentabilidade do eco, do planeta, da Terra, daquilo que costumamos chamar o eco, a sustentabilidade das democracias, a crise das democracias e a sua sustentabilidade, mas também a sustentabilidade da saúde mental. Tudo o eixo que esta pandemia amplificou e ainda nos fez ficar mais alerta. E também uma espécie de colchão temático, que é o da sexologia política, um termo utilizado pela Márcia Tiburi, mais aplicado até à política, um bocado na cena do Foucault como sexo, como elemento de poder. A Márcia Tiburi utiliza-se exemplo quando, por exemplo, o Bolsonaro torna viral uma filmagem de sexo explícito durante um carnaval para condenar o carnaval como uma festa com costumes perversos, portanto, quando forças muito moralistas, muito conservadoras, utilizam as redes sociais para partilhar e tornar virais imagens sexualmente extremamente explícitas. ou mesmo em Portugal, quando se falou de dar mais dignidade às crianças transgênero na ida à casa de banho, nas escolas, apareceu logo também, rapidamente se tornou viral, um cartoon manga em que vários colgiais, homens, rapazes e raparigas, partilhavam a mesma casa de banho, seminus e são forças extremamente conservadoras, retrógradas, sem grande respeito pela alteridade ou pela diferença, que acabam por tornar virais estas imagens. Claro que há artistas, principalmente as artistas que sentem os seus corpos mais em perigo em sociedades retrógradas e violentas ou patriarcais, como é o caso dos corpos transgênero ou os corpos femininos, encontram no palco, principalmente na cena brasileira, tem acontecido muito, encontram no palco uma forma também de resistência e de denúncia, digamos assim, dessa violência sistémica. E no fundo, a programação acaba por dar conta destes eixos, a sustentabilidade do eco, das democracias, da saúde mental e da intimidade também, portanto, da nossa... a importância da diferença e da maneira como vivemos individualmente cada uma das nossas vidas e o respeito que é necessário por isso também. Temos importantes a seguir no FITEI deste ano. Podes-nos falar um pouco, mudando um pouco de assunto, da ligação do FITEI com as escolas do Porto? Penso que há uma ligação estreita, não é? Sim, é uma ligação que nós quisemos mesmo em tempo de pandemia manter, ou seja, vamos ter algumas estreias de espetáculos. Os alunos das escolas artísticas do Porto esperam sempre pelo momento em que vão apresentar qualquer coisa no FITEI, eu quis que este ano não fosse diferente, e que seja online, seja presencial. Por exemplo, o Ricardo Teixeira vai, do Schilling Season, vai ensinar para o ballet-teatro uma adaptação do Ray Lier, que estreia no Auditório Municipal de Gaia, no dia 7 de maio, só para dar um exemplo de uma das parcerias. E eu acho que é sempre um grande, um momento de grande satisfação para estes jovens, e no momento pandémico, poderem estar a participar num festival como o FITEI, que já tem uma longa trajetória, e sei que é um momento em que eles conseguimos dar visibilidade e que eles gostam muito também de participar. Eu queria-te perguntar o que é o FITEI aberto. Nós, além do FITEI As Colas do Porto, temos o Isto Não É Uma Escola de FITEI, que é uma... na cena da formação, é... são um conjunto de masterclasses, é um conjunto de workshops. FITEI aberto, num ano normal, teria muito mais coisas, teria lançamentos de livros, teria conversas, teria concertos. este ano o FITEI aberto é principalmente a nossa parceria com a Matéria-Prima, e este ano também com a Ciclano, e com o Criatório, em que vamos apresentar um novo disco dos Favela Discos, e também vamos apresentar um concerto da Marcela Lucatelbi. eram também as festas, este ano não é possível fazer festas, mas são estes concertos, são concertos de música mais experimental, também, ou seja, não muito festivo, para o pessoal estar mais sentado, não ser... não ser demasiado, digamos assim, expansivo nos seus comportamentos, porque ainda estamos em tempo... em tempos de isso acontecer, não é? temos que respeitar as regras que nos impõem, para que consigamos controlar esta pandemia. Mas será, por exemplo, também uma conversa que vamos ter, uma conversa que vamos ter entre a Lorena Conde e a Inês Salvado, que são a equipa, o núcleo da equipa que constitui a Santa Inês, com a Raquel S e com a Joana Montalverno, que é o outro núcleo que constitui o espetáculo Amor Demónio. Vamos ter uma conversa entre estes dois núcleos de artistas, que tanto apresentam a Santa Inês como o Amor Demónio, que, no fundo, embora sejam estéticas completamente diferentes, percursos diferentes, são dois espetáculos que recuperam, de alguma forma, a qualidade literária, a qualidade que se vê também na recolha pistolar que existe, ou mesmo na literatura que foi sendo feita por mulheres em conventos. E, principalmente, dá conta de uma certa liberdade feminina que existe nesse recolhimento. num momento em que se calhar temos esse preconceito, um preconceito já de décadas, de que coitadas das freiras, que não têm, não têm, estão fechadas, estão enclausuradas, ou não têm sexualidade. Portanto, eu acho que há aqui uma vaga feminista também que está a tentar recuperar, está a tentar recuperar também este statement, digamos assim, de muitas monjas, de muitas freiras, que durante muitos séculos, no fundo, foram à procura de um sítio onde pudessem estudar, onde pudessem aprender a ler, onde pudessem viver a sua sexualidade não normativa de uma outra maneira, onde pudessem, no fundo, não estar à mercê de um marido agressivo, ou hostil, ou seja, durante este enclausuramento, ou a ideia de silêncio, que é uma ideia também muito cara, aos tempos que correm, não é? Portanto, esta questão do uso, fluido, silêncio, da reflexão, não é? do tal desaceleramento que há muito o planeta também desejava, estão presentes tematicamente nestas duas obras. Eu termino perguntando... O Fitei Aberto. O Fitei Aberto, normalmente, é quando o Fitei se abre às conversas, se abre ao que não é teatro, que se abre à literatura, se abre ao pensamento. O Fitei Aberto, no fundo, é quando colaboramos com livrarias do Porto, este ano foi mais difícil, mas colaborávamos muito com a Cafraria Vermelha ou com a Flanar, que são livrarias independentes do Porto, com quem nós tínhamos muito gosto em colaborar e que este ano torna-se um bocadinho mais difícil. São espaços pequenos para estar a organizar alguns eventos, mas que, assim que isto voltar ao normal, esperemos conseguir voltar a ter essa relação. ou como tínhamos com o Guindalense, nós fazíamos sempre uma festa de encerramento no Guindalense, que é um clube anticuíssimo do Porto que tem uma vista maravilhosa sobre a Ponte Dom Luís. Mas pronto, lá está, nós estamos em grandes cenários para festas. Eu fui lá beber uma cerveja quando voltaram a abrir as esplanadas e eu até falei com o presidente do Guindalense, que é até um homem bastante jovem. Quando é que voltamos aqui a fazer uma festa? eu disse, vamos ver. Esperemos, vamos esperar que seja já para o ano. No próximo FITEI, exatamente. É isso, em 22. Queria só terminar perguntando-te da tua experiência que te leva já em frente aos destinos do FITEI. Que marca é que achas que o festival tem deixado no panorama cultural? Que marca eu tenho deixado nestes sete anos na questão química ou que o FITEI deixou e... A minha ideia era o FITEI, o FITEI em si que tem deixado. é que essa já pode ir lá para as candidaturas ao imaterial, não é? É a longa. 44 anos de história e de relação com a América Latina e com a África. o FITEI surge no rescaldo do 25 de Abril, não é? Portanto, nasce ainda muito amador. Amador no melhor sentido da palavra, do desejo do Teatro Experimental do Porto e do FITEI e do... Desculpa, e da Ceiba Trupe de terem um festival e no fundo de um festival que olhasse não só para os nossos vizinhos e ibéricos, não é? E para a variedade de povos que tem a Ibéria, não é? e de línguas, como e olhasse também para a América Latina e para a África e que... E ainda por cima o FITEI surgiu numa altura em que... Estávamos em movimentos diferentes em África e na América Latina. Em África estávamos perante as independências, não é? Portanto, um grande fervor independentista e de novos países a serem construídos e na América Latina um cenário de ditaduras, não é? de ditaduras militares. Então o FITEI no seu início serviu até como porto de exílio de várias companhias brasileiras, argentinas, chilenas, que viam no FITEI uma oportunidade de se mostrar. E particularmente as companhias brasileiras continuam a ter um carinho brutal sobre... Em relação ao FITEI, a questão da língua, não é? As companhias brasileiras veem no FITEI realmente um... Uma porta de entrada na Europa, um... e eu acho que durante estes sete anos também que estive na direcção artística também tive que situar um bocadinho o FITEI num panorama completamente diferente, mundial, na própria cidade. A cidade do Porto já não é a cidade de 1978, nem sequer é a cidade do início dos anos 90. Até ao início dos anos 90 a única forma de vermos teatro internacional no Porto era através do FITEI e ao longo e à maneira a partir dos anos 90 sabemos com as programações de Isabel Alves Costa ou do Ricardo de Paz no São João e depois com todos os equipamentos culturais que foram abrindo na cidade do Porto e também nos arredores, não é? Começamos a ter outros centros culturais muito importantes nos arredores não vou chamar arredores a cidades muito importantes que há aqui à volta mas o Norte de Portugal está muito bem servido do ponto de vista dos equipamentos culturais portanto eu tive que olhar para o FITEI como se calhar sem a necessidade do FITEI ter que ser o festival que apresenta tudo desde o Novo Circo a Teatro de Rua a Dança portanto tudo olhar para o FITEI se calhar como um local mais dedicado à dramaturgia à nova dramaturgia que olhasse para a panóplia de espetadores que tem portanto temos espetadores de todas as idades não é? Temos espetadores que são espetadores do FITEI desde sempre e que gostam de dramaturgia latino-americana como também tinha que olhar para novos conteúdos novas formas performance novas dramaturgias também para atrair novos públicos para o FITEI acho que isso tem sido conseguido e principalmente não estarmos todos a fazer a mesma coisa na cidade do Porto eu acho que há uma boa relação entre os programadores aqui na zona aqui no Porto e conseguimos um bocadinho tentar perceber o que é que é interessante para cada festival temos festivais de marionetas temos festivais de dance sim Gonçalo muito obrigado obrigado eu Pedro pelo convite espero que tenha sido bom para ti esta troca certamente certamente quem nos vai ver também obrigado também espero que sim um abraço um abraço e obrigado outra vez